Olá pessoal sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal hoje é dia 3 de dezembro 3 de dezembro de 2022 e que dia que é esse gente é o dia do meu aniversário pode deixar aqui na caixinha por favor o seu feliz aniversário pra mim que tá valendo não tem problema se esse vídeo entrar depois porque eu tô aqui no finalzinho gente dessa tarde de sábado deliciosa o sábado do meu aniversário não vai ter festa não vai ter com o coração mas eu tô no mundo no astral sei lá no humor muito bom hoje sabe um humor de gratidão né dia de aniversário não sei se vocês assim também se dia de aniversário de vocês é dia de refletir para mim é então hoje já fiz post minhas redes sociais falando não é lembrando do meu propósito né porque eu nasci muito grande a minha mãe a história que eu vi minha vida inteira né minha mãe sofreu muito para mim ter que eu nasci muito grande e aí o médico falou que ia ele ia tentar salvar o eu é ou ela e aí graças a deus né deus tinha um propósito na nossa vida e conseguiu salvar as duas e eu tô aqui completando os meus 39 anos de vida olha só sou quase uma mulher de 40 tô aqui feliz da vida grata deus pela saúde hoje eu fui no médico fui lá ver como é que tava meu tratamento né comentei com vocês que tô fazendo um tratamento então tá tudo indo bem tudo caminhando bem tô aqui ó tô animada no look para o que no dia do meu aniversário e para academia cumprir o meu comprometimento comigo mesmo que eu fiz de me exercitar todos os dias os filhos estão por aí estão brincando com os amigos fui levar uma para e brincar na casa de uma amiguinha que mora aqui no condomínio do lado onde eu vivo e o Davi tá aqui onde a gente mora com outro amigo e é isso né os filhos vão crescendo os meus pais ainda bem que eu tenho o meu flechinho lá eu vou mostrar para vocês aqui onde que eu tô tô andando aqui nessa grama aqui é um parquinho de cachorro que fica aqui no condomínio onde eu moro numa região aqui que tá construindo então é super novo esse parquinho fica do lado de um rio aqui e é uma delícia primeira vez que eu trouxe o flash aqui ó ele tá numa alegria tá numa alegria né meu amor gente eu tô numa paixão com esse cachorro que amor assim meloso mas é olha aí ele é meu parceiro ele fica comigo o dia inteiro trabalha no meu pé eu fico trabalhando ele fica lá em casa no meu pé no dia do meu meu aniversário é ele que tá fazendo companhia para mim então não tem como não amar né E aí deixa eu mostrar para vocês aqui essa esse lugar onde eu tô nessa tarde maravilhosa Olha a luz isso aqui tô apaixonada e tô aqui refletindo agradecendo orando brincando com flash nesse dia do meu aniversário então aqui tem esse lado lindo né que tá o sol tá começando a se pôr aqui e aí tem esse lago e essa área aqui toda aqui tem um outro lado que tá de casa nova aqui eles estão construindo também eu moro lá do outro lado atrás de dessas casas aqui numa rua lá do fundo mas é nesse condomínio seu condomínio onde eu moro ele é enorme e tem e é do lado desse outro aqui também que é enorme que é onde a Júlia tá amiguinha dela então só separa essa ruazinha aqui que separa um condomínio do outro e aí olha que espação para os cachorros correr brincar aqui a gente pode soltar tem que só tomar cuidado para não entrar nenhum jacaré aqui que tem um jacarézinho pequenininho e aí eles cabem aqui fazer que é de olho que os jacaré corre atrás dos meus pets e aí o flash tá manda olha esse cachorro maravilhoso deixa eu ver olha que lindo mostra para o pessoal tanto que você é lindo muito fofo e é isso gente esse aqui é o academia onde eu vou treinar daqui a pouco fica bem ali vou só deixar o flash lá em casa e ir para academia e encerrar esse meu dia para não dizer que eu não vou ter comemoração nenhuma eu acho que eu vou sair para jantar com as minhas crianças mais tarde se eu for eu coloco nesse vídeo aqui e é isso gente esse é um vídeo só para mostrar esse lugar lindo aqui e falar para vocês que é meu aniversário para vocês deixar aqui participar fazer vocês participar desse meu dia também que tá sendo um dia muito especial passar essa mensagem da gente ser grato pela vida né a minha reflexão que eu tive nesse dia foi isso ter lembrado disso que a minha minha mãe é essa história que minha mãe conta que o médico tentou salvar a vida dela ou a minha e no final tadinha ela sofreu porque eu era muito grande tudo mas deu tudo certo e eu estou aqui 39 anos anos depois vivendo a minha vida feliz feliz grata por tudo que eu tenho meus filhos meu marido maravilhoso para mim maravilhoso para mim minha família com saúde a minha mãe viva com saúde meu pai vivo com saúde também em nome de Jesus Jesus profetiza e meus irmãos e amigos e vida nova e sabe então assim é muita gratidão essas datas especiais serve para gente tirar a gente não é tem que ser grato todos os dias mas querendo ou não essas reflexões vem nessas data que a gente fica mais emotiva que tem mais significado né e eu amo o dia dia três de dezembro que é o dia do meu aniversário me faz é pensar nessas coisas boas e eu sou muito grata a Deus por tá assim nesse dia sabe porque por muitos dias atrás meses eu não tava bem sabe eu não tava é acordando assim a sentindo alegre sentindo grata por causa do psicológico né comentei com vocês e agora agora eu tô me sentindo me curando mesmo dessa questão é emocional psicológica parece que tudo tá indo para o seu lugar e eu tô muito grata a Deus por isso grata a Deus pela saúde pela pela sanidade mental graças a Deus e por tudo que Deus faz na nossa vida que é maravilhoso né não queria que esse vídeo ficasse grande mas espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar um recadinho para mim principalmente que é meu aniversário e eu vejo vocês lá nos comentários um grande beijo para todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo